Música Os déficits de abastecimento de árvores, de coleta e tratamento de hidroso no Maranhão se devem a 30 anos de falta de investimento público. Se deve ao fato de um saneamento básico ter sido encarado durante muitos anos como algo que politicamente não era interessante para os reforços. Este momento que nós estamos vivendo é exatamente um momento inverso. O governador Flavidino, de maneira muito estratégica, determinou que nós possamos inverter essa lógica. Então é por isso mesmo que nós estamos com uma carteira de investimento bastante grande no âmbito da CAEMA para superar os nossos déficits de abastecimento de árvores. Somente a metade da população maranhense tem abastecimento domiciliar de água tratada. Menos de 8% do esgoto produzido na nossa capital é tratado. Temos cerca de 40% de redes coletoras disponibilizadas dentro da cidade. Estamos fazendo dentro do agro-parapulho e dentro do mais saneamento duas pequenas revoluções na área do saneamento maranhense. Seja para reduzir os déficits relativos ao abastecimento de água, seja para aumentar os serviços de coleta e tratamento de esgoto, uma vez que os impactos positivos na área do saneamento são tridimensionais. O cenário é crítico, estão aí as mazelas sociais, promitem as doenças e refletem o problema da situação dos baixos índices que nós temos em relação à água tratada. Nós temos 350 bairros e nós temos pelo menos 112 dos 350 com problemas sérios de abastecimento de água de qualidade para a sua população. Isso dá um contingente na base. 250 mil pessoas, no nosso mar de um milhão de habitantes. Nós temos um problema de desportamento sanitário que ainda existe nesse bairro. Atualmente, o nível de atendimento que nós chamamos de cobertura não chega a 30%. O número que está aí está um pouco acima e nós não temos nem 12% de tratamento. O número que está aí é de 8%. O fato é que, como resultante dessa questão, os esgoto vão ser lançados a céu aberto e, principalmente, nos nossos rios, reflete a situação de poluição crônica nos nossos rios e nas nossas praias, as praias não têm condição de mal de habilidade. Então, é uma resposta imediata que nós temos com relação a essa tal criticidade que está sendo colocada. Mas o saneamento não para aí. Nós temos um problema com relação às áreas alargadas, o problema de drenagem. O sol tem a cobertura de 10% dos nossos quase 1.200 quilômetros de lua espalhados por esses bairros. Nós temos mais de 71 pontos de alargamento. E o quadro mais crítico é com relação aos resíduos. São esses os quatro patamares que estão se vendendo. Água, esgoto, drenagem e resíduos.